As definições de liberdade foram atualizadas Falso é emancipação, ninguém tem permissão Nem descansa, o porro eu te mato As definições de liberdade foram reivindiculadas Esqueço a libertação, não quero autorização Só deveres e abusos sem pausa Observe esses versos Minha vida tá aqui, meu divã, meu diário Indiscreto e imerso Alma, mente e coração, visite meu santuário Meus valores inversos É normal vender o sonho todo mês por um salário De que serve o sucesso Presos e monitorados como peixes no aquário Meninos com quilos de ouro e de prata Homens amassando latas É o tipo de coisa que o hospício não trata É o que te torna um psicopata O destino é um cego que divide as cartas Num jogo de azar e de apostas altas Mas sejamos otimistas O que nos deixa forte é o que não nos mata Boletos proliferam Como pragas urbanas em alto Enfim, ponteiros aceleram É o final do começo ou início do fim Minhas feridas latejam Lobos ui vão por sangue, é um teste sim É uma tágica comédia Tipo eu sou um tetapés que ela queira dar pra mim E eles seguem rimando sobre privilégios Minha rima é tipo boa cara tapa Infelizmente não dá pra levar a sério Uma cena que não aceita ser criticada Me digam qual é o seu critério Já que praia e maconha não agregue nada E nós continuamos na estaca zero Resumidos em treta e batalhas fracas As definições de liberdade foram atualizadas Falsa emancipação, ninguém tem permissão Nem descansa, alforria te mata As definições de liberdade foram reconfiguradas Esqueço a libertação, não tenho autorização Só deveres e abusos sem pausa É um dilema comum Acabar com a doença ou lucrar com o vírus Preferência incomum Foda-se DST, eu só não quero fazer filhos Contataram o Ourum Incêndio no Olimpo, me trago a mais giros Se enganaram a mais um Abateram uma família preta com 80 tiros É o que sobra pra nós Se esquivar de balas igual uma atriz Exu diz a de os nós E me torno imbativo igual John Wick Na real cá pra nós Cês miraram na estelha, acertaram Patrick Tô vendendo minha voz Mas não tô disponível, não chame pro feat Sou um poeta livre Sem inclusão demente desses jovens modernos Sem desvio ou declive Minha caneta é sagrada, meu tempo é o caderno Ancestrais ainda vivem Eu não temo, castigo, sofrimento eterno Que os deuses não te privem Tipo o vebano de freira por ter medo do inferno As definições de liberdade foram atualizadas Falsa emancipação, ninguém tem permissão Nem descansa, a alforria te mata As definições de liberdade foram reconfiguradas Esqueço a libertação, não tem autorização Só deveres e abusos sem pausa Vícios Dinheiro Trabalho livre Sonhos Música 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 O espaço e a gravidade As definições de liberdade foram atualizadas Falsa emancipação, ninguém tem permissão Nem descansa, alforria te mata As definições de liberdade foram reconfiguradas Esqueço a libertação, não tem autorização Só deveres e abusos sem pausa As definições de liberdade foram atualizadas Falsa emancipação, ninguém tem permissão Nem descansa, alforria te mata As definições de liberdade foram reconfiguradas Esqueço a libertação, não tem autorização Só deveres e abusos sem pausa